A Quarela Kids Oi pessoal da Quarela Kids Olha só, parece que o Pato Cocó está com sono Mas antes ele quer fazer alguma coisa Quem é a Quarelinha, clica no joinha Que soninho que eu estou sentindo Brinquei o dia todo e vou dormir a noite inteira Boa noite para todo mundo Mas antes eu preciso escolher a mamadeira Sabor de chocolate ou de framboesa Suco de acerola ou laranja Que incerteza será sabor de uva ou de kiwi Sabor maracujá ou então de abacaxi Que soninho que eu estou sentindo Brinquei o dia todo e vou dormir a noite inteira Tive uma ideia, vou comer uma maçã E então deixar a mamadeira pra amanhã Que soninho que eu estou sentindo Que soninho que eu estou sentindo Brinquei o dia todo e vou dormir a noite inteira Boa noite para todo mundo Mas antes eu preciso escolher a mamadeira Sabor de chocolate ou de framboesa Suco de acerola ou laranja Que incerteza será sabor de uva ou de kiwi Sabor maracujá ou então de abacaxi Que soninho que eu estou sentindo Que soninho que eu estou sentindo A noite inteira Tive uma ideia, vou comer uma maçã E então deixar a mamadeira pra amanhã Boa noite, pato cuacuá Gostou do nosso vídeo? Escreve aí nos comentários que horas você costuma acordar E não esquece Quem é Aquarelinha? Clica no joinha Se inscreva no canal pra receber todas as novidades E assista ao próximo vídeo do Aquarela Kids Tchau, tchau Tchau